Os exames foram feitos pela recém-criada Sessão de Engenharia Forense da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Foram testes exaustivos, nós coletamos todas as informações relativas à manutenção. A manutenção estava em dia, certo? Foram trocados filtros, foram realizadas limpezas. Ficou constatado que em nenhum ponto do aparelho a temperatura alcança mais que 39 graus Celsius. Por isso, com exclusividade para a Record TV Goiás, a perícia afirma com 100% de exatidão que o bebê não se queimou na incubadora. Mesmo quando a gente colocava na temperatura mais alta que a incubadora pode atingir, que é de 39 graus, no interior ainda ficava 38, ou seja, era impossível você ter causado essas queimaduras. Já aqui, para você conseguir causar esses danos na pele, a partir aí de 50 graus, para você ter uma queimadura do porte da que foi observada na criança. Descartada a hipótese da incubadora, a Polícia Civil segue a investigação por outras linhas. Verificar se colocou na superfície quente, em razão de que colocou nessa superfície, qual a negligência. Ana Estela nasceu prematura no dia 27 de maio deste ano. A bebê ficou em observação no hospital. Em 19 de julho, a mãe foi visitar a filha, como fazia diariamente desde o nascimento. Quando foi amamentar, percebeu que havia algo diferente. A criança estava muito embalada. Foi quando, ao tirar a roupa dela, percebeu as queimaduras intensas em algumas partes do corpo. Após o registro da ocorrência por parte dos pais, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente iniciou as investigações para apurar a causa das lesões. Nós já temos a materialidade delitiva determinada pelo laudo do IML, que também foi requisitado. Constatou que há uma lesão proveniente de queimadura na criança. Nós temos que determinar, então, a autoria responsável criminal por essa lesão, seja de forma dolosa ou culposa.